É isso aí pessoal, estamos aqui na cidade de Mundo Novo Prestando serviço na área de pintura, desentupimento, dedetização, desratização Serviços aí em gerais, você que precisar solicite nosso serviço pelo WhatsApp 7599025649 Você vai estar falando aí com o técnico João Nós estamos aqui com a porta, como vocês podem ver aí Vamos estar pintando a mesma E fizemos o primeiro procedimento que foi a remoção da tinta Nesse caso aqui pessoal, é bom que se aplique o selador Que é aquela tinta que nós chamamos de antiferrujo Porque se só bater a tinta, ela pode soltar pelo fato dessa estrutura metálica Então o que nós aconselhamos, põe o antiferrujo e depois põe a tinta E aí fica uma pintura 100% Aqui eu estou mostrando antes, depois eu vou mostrar para vocês o depois, beleza? Inscreva-se no nosso canal aí, compartilhe Pastor João Canela de Fogo também trabalha Um abraço a todos aí, que Deus abençoe Obrigado